Vem, marca a lenha rojão, traz a lenha pro fulcão, vem fazer a nação. Hoje é um dia de sol, alegria de coró, é curtir o verão. Vem, marca a lenha rojão, traz a lenha pro fulcão, vem fazer a nação. Hoje é um dia de sol, alegria de coró, é curtir o verão. Vem, marca a lenha rojão, traz a lenha pro fulcão, vem fazer a nação. Hoje é um dia de sol, alegria de coró, é curtir o verão. Vem, marca a lenha pro fulcão, traz a lenha pro fulcão, vem fazer a nação. Hoje é um dia de sol, alegria de coró, é curtir o verão. Vem, marca a lenha pro fulcão, traz a lenha pro fulcão, faz a lenha pro fulcão. Vem, marca a lenha pro fulcão, traz a lenha pro fulcão, traz a lenha pro fulcão, traz a lenha pro fulcão. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL